Bem-vindo ao nosso espaço na Feira Internacional de Sorvete. Já quero agradecer a vocês a oportunidade de estar dividindo tempo com a nossa empresa. Meu nome é Francisco Fornazaro, eu sou o presidente da TopTailor, iniciei a minha jornada em 1984 e tenho preparado para vocês um vídeo da nossa empresa onde vocês podem conhecer um pouco melhor da maneira que nós trabalhamos e o que nós produzimos aqui dentro. Quem trabalha no ramo alimentício está sempre em busca de qualidade e excelência em seu atendimento. É por isso que a TopTailor é a melhor parceira do seu negócio. São mais de 40 anos oferecendo a maior tecnologia em food service para cozinhas profissionais e empresas do mercado de alimentos. Fabricando e importando diferentes linhas de equipamentos. Para atender todas as demandas dos nossos clientes com o máximo de rapidez, nosso estoque possui mais de 500 mil itens. Com um departamento comercial robusto, contamos com 40 representantes comerciais que atendem todas as regiões do país. Para garantir a satisfação completa de cada cliente, a TopTailor também conta com um qualificado time de pós-venda. Em sua infraestrutura própria, localizada em Osasco, no estado de São Paulo, além da fábrica e do estoque, a TopTailor conta com uma equipe altamente qualificada. Uma estrutura que garante a saúde e a saúde de todos os nossos clientes. TopTailor, o reconhecimento nacional e internacional. Porque fazemos tudo para atender bem os nossos clientes. Agora que vocês conhecem um pouco mais a TopTailor, eu queria dividir com vocês um trabalho que nós preparamos para o empreendedorismo, seja ele do empreendedor existente ou aquele que está querendo entrar no mercado. Para isso, nós convidamos o professor Sérgio Molinari, fundador da Food Consulting, onde através da bagagem que ele tem, pode nos passar todo esse expertise do momento que antecedeu ao Covid, ao momento que nós estamos vivendo Covid e sinalizações que a gente tem para o final do ano e o ano em 2021. Fique aí que você vai assistir o nosso bate-papo. Sérgio Molinari, fundador da Food Consulting, principalmente amigo nosso, já de uma jornada longa aí no Food Service. Estamos aqui na Semana Internacional do Sorvete e não podia ser melhor momento também de provocar você com algumas perguntas e usar o conhecimento do mercado, esse mercado que tem sido tão desafiante sempre e nesses momentos mais ainda e poder, quem sabe, passar uma ideia, uma informação para o empreendedor que está buscando alternativas no mercado, como que a gente pode transmitir para o mercado, como que a gente pode transmitir para ele informações que torne as decisões dele melhor possível. Molinari, estava pensando quais seriam as perguntas que poderiam fazer mais sentido para esse empreendedor e me veio à mente o seguinte, nós estamos em um ano com muitos desafios, tá? Começamos aí em março com um baque extremamente forte, com a Covid-19, graças a Deus estamos melhorando em relação ao desempenho no mercado, mas o que a gente poderia passar para esse empreendedor com relação a esse ano ainda de 2020 e pensando também em 2021, o que esse empreendedor pode encontrar pela frente? Quais são as visibilidades que você tem e pudesse compartilhar com essa turma? Legal, primeiro, Vanessa, obrigado pelo convite teu, da Top, eu acho muito legal, apesar de ser diferente, né, a gente está falando aqui numa Semana Internacional do Sorvete de uma forma remota, né, a gente sempre participou pessoalmente, pessoalmente junto com você, junto com toda a turma na feira e tal, até também para a gente se deliciar um pouco. Mas eu acho que o teu tema, eu acho que nesse momento talvez seja o tema mais importante, pensando estrategicamente, né, Furnaceiro, porque a gente, nesse ano, mais do que nunca, apesar de que a gente tem um mercado em que as pessoas mergulham muito no operacional, já é o normal, né, mas esse ano a gente teve muito focado em olhar para o hoje, olhar para como lidar com o desafio do momento, como sobreviver, como atravessar todos os impactos que a pandemia trouxe, né. Só que aí, a minha preocupação, por isso que eu gosto muito da tua pergunta, a minha preocupação é que você olhar o dia a dia, perdendo a perspectiva ou sem conectar o teu dia a dia, o teu hoje, com alguma visão de futuro, você pode estar indo para lugar nenhum, né. Então, e às vezes a gente fica tão contaminado por um cenário meio complicado como o que a gente está atravessando, que a gente começa a imaginar que o futuro também é complicado desse jeito. Eu acho que a melhor forma de responder a tua pergunta, né, e a gente, você sabe que a gente gosta muito de número para poder fazer comentários, né, de cenário e tal, acho que a primeira coisa é o seguinte, a gente vem numa curva de recuperação, o pior momento do ano já passou, acho que até o momento de risco de ter uma segunda onda, que seria um pequeno caos novamente, eu acho que esse risco de estar muito diminuído nesse momento, que é excelente como perspectiva. O pior momento já passou, foi lá no mês de abril, foi uma coisa incomparável em relação ao histórico, e a gente vem com um ritmo de recuperação de mais ou menos 5% a 7% ao mês. Como é que a gente, como é que isso projeta fechar esse ano? Fechar esse ano, ano fechado contra ano passado fechado, esse mercado esse ano cai mais de 30%, nosso número é que ele cai perto de 32%, que não tem nenhuma comparação na história, mas o dezembro desse ano termina em relação ao dezembro do ano que vem, uns 15%, talvez 12% a 15% só abaixo do ano passado. Então a gente vem numa curva de recuperação, a gente sente muito isso em várias regiões, em patamares diferentes, mas vem nessa recuperação. Então acho que a primeira parte do negócio é estamos em recuperação. A recuperação tem um pouco a ver com a recuperação do consumidor, tem a ver com os estabelecimentos começarem a funcionar de uma forma normal, um pouco mais normal, os protocolos também de segurança afrouxando um pouco. Então acho que esse é o quadro para esse ano. Agora, para mim, o mais importante, eu acho que a gente comentar com a audiência aqui desse vídeo, a gente comentar com esse empreendedor, com esse cara que pensa em entrar no mercado ou já está no mercado e quer se ajustar para o futuro, é dizer para ele o seguinte, o ano que vem é muito difícil dizer que não vai ter, ou seja, é muito provável dizer que a gente vai ter uma recuperação bastante significativa. A gente não deve voltar no ano que vem ao tamanho do mercado que a gente tinha em 2019, mas a gente trabalha com a perspectiva de uma recuperação que possa ser de 25% até 35% no ano que vem em relação a 2020. E só para citar talvez umas três ou quatro situações, só para o empresário entender que não é bola de cristal, que não é carta de tarô, que está dizendo isso. Bem, esse ano a gente vai ter um PIB que vai cair de 6% a 7%, todas as previsões econômicas das consultorias, bancos para o ano que vem, a recuperação é de pelo menos 3%, provavelmente 3,5% a 4% de PIB. A quantidade de brasileiros ocupados, que caiu de 94 milhões para 83 milhões esse ano, a gente fala hoje que durante o ano que vem a gente vai para 88 a 90 milhões de brasileiros ocupados. a gente não deve ter uma segunda onda de COVID e não deve ter meses tão... Quando a gente olha dessa forma, quando a gente olha dessa forma, isso tudo, colocando num caldeirão, processando isso, dá uma recuperação de 25% a 35%. O que significa, Fonassaro, que para quem estiver no mercado, ou seja, para quem não tiver saído do mercado, a gente tem um nível de recuperação bem importante. Por que eu falo para quem não tiver saído? Porque o tamanho da concorrência para o ano que vem é menor. O número de competidores, o número de estabelecimentos do Brasil diminui mais ou menos um quarto do que existe. vai sair do mercado ou já saiu. Então, a pressão de competição vai ser menor. Claro que tem gente entrando, tem, mas não é na mesma proporção do que tem de gente saindo. Então, um mercado que se recupera numa taxa importante, com 25% a menos de estabelecimento, quem estiver no mercado porque sobreviveu bem ou porque entrou no mercado agora, vai ter um cenário melhor, pelo menos por uns dois anos de recuperação. Então, é uma hora interessante, pé no chão, etc., fazer um planinho para entrar no mercado ou para redimensionar como vai atuar, mas é um período melhor 2021 em diante. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, com certeza. E quando você explanava sobre o tema, eu tive uma inspiração dessas lives que hoje a gente tem oportunidade de estar escutando sobre o nosso segmento, que se a gente pode falar de novo em termos matemáticos, 70% iria estar com a preocupação no dia e 30% com o meu futuro. Quer dizer, não pensar no futuro, só pensar em sair do momento mais delicado e não estar preparado para o movimento que certamente nos espera para a frente. Então, realmente vejo muita sinergia, conectividade no que você está falando em relação ao que o mercado está sinalizando. Agora, Molinari, o mercado, já no início do ano, ele já vinha trazendo mudanças na sua característica, nos seus modelos de negócio, nos seus tamanhos de negócio. Como que você analisa o que já estava existindo de mudanças e talvez uma aceleração que esse processo todo que nós estamos passando fortaleceu essas mudanças? Como é que esse negócio está se transformando no seu tamanho e na sua forma? Você tem alguma inspiração aí, alguma visibilidade disso daí? Eu acho que você tocou num assunto, eu até vou só citar como exemplo para pontuar bem, talvez o exemplo mais claro para todo mundo de como eu penso em responder. O Delivery foi um ótimo exemplo. O Delivery online vinha crescendo a uma taxa de quase 100% ao ano já nos últimos dois anos. Então, quando chega uma pandemia, tudo que tem se falado sobre o Delivery, não tem mentira sobre isso, mas parece que Delivery é novidade. O que aconteceu num ano como esse é que um Delivery, por exemplo, ele foi muito acelerado por conta de tudo que a pandemia causou. Mas pegando o exemplo do Delivery, porque eu não quero falar do Delivery, é que o Delivery é uma forma clara de dizer que tem movimentos ou tem tendências que já vinham de antes e que são aceleradas pela pandemia. E aí talvez eu possa te responder com alguns exemplos desse tipo de movimento. Eu queria talvez sugerir o seguinte, vamos tentar pensar que esses exemplos sejam até estímulos para alguém que pode estar assistindo esse vídeo e pensando em empreender. E talvez até pensando em empreender considerando sorvete no negócio. Mas eu acho que um dos movimentos importantes é o movimento de estabelecimentos menores, de negócios menores, de microestabelecimentos, de microfrancinhas, de formatos pequenos de uma forma geral. Porque isso tem algumas características que são muito adequadas para o momento, que é um deles, investimento discreto para entrar no negócio, para fazer o negócio. Investimento baixo. O outro é um gasto operacional baixo e que normalmente o dono está muito ligado diretamente à operação do negócio. Ou seja, negócios até de... Se não é de subsistência, é um negócio em que... É o negócio que alimenta o orçamento familiar desse empresário. Então, pequenos negócios. Isso já vinha acontecendo. Então, se a gente pegar até movimentos feitos por Ragaço, por Nutty Bavarians desde o começo, por Boale mais recentemente, a gente percebe que esses formatos menores avançam, já vinham avançando e ganham ainda mais destaque agora. E eu diria que, além de ganhar destaque, tem um casamento muito grande com uma coisa importante que vem acontecendo, que é o aumento de desemprego. Historicamente, isso a gente já tem alguns aninhos a mais do que muita gente que está assistindo a gente. Então, a gente acompanhou várias crises econômicas e a gente viu que tem uma relação direta entre desemprego e empreendimentos no campo de alimentação, empreendimentos de baixo investimento de entrada ou baixa barreira de entrada. Eu só sugiro que a gente não vamos fazer isso de uma forma irresponsável. A gente poderia só misturar empreendedorismo com aventura, mas, dito isso, acho que uma ideia, acho que é essa questão do microestabelecimento, estabelecimento pequeno porto. O outro é sorvete, e aí sorvete, açaí e outras variações, já provaram, não tenho mais nenhuma dúvida, do quanto eles são negócios interessantes e importantes do ponto de vista de contribuir com faturamento e com margem para estabelecimentos, que às vezes são estabelecimentos que servem lanches, refeições. O estabelecimento não é especificamente de sorvete ou de açaí, mas quando ele acopla o sorvete e o açaí, ele sobe a curva de receita de margem e torna o negócio mais rentável. E aí, para não falar de muitos exemplos, acho que a gente pode olhar as principais redes de fast food. Se a gente pegar as... Só como exemplo, ninguém vai sair desse vídeo e vai comprar uma franquia ou abrir uma loja de 2 milhões de dólares, não é isso? Mas o efeito do sorvete nas principais redes é enorme, a relevância é enorme, é muito representativa. Então, acho que essa é uma dica. E aí, um bom exemplo de que isso também está avançando e pode ser aproveitado é o próprio movimento que os principais marketplaces de delivery fizeram, aí o iFood talvez como o maior de todos, só para comentar, que é ter aumentado a possibilidade de lojas diferentes para um mesmo CNPJ no marketplace. Ou seja, você pode ter uma hamburgueria, você passa a ter uma sorveteria e assim por diante, que aumenta a possibilidade de alguém também diversificar o mix de produtos. Eu acho que talvez um terceiro comentário tem menos a ver com o formato, mas tem mais a ver com localização e que junta, de alguma forma, as duas ideias de antes, o microestabelecimento e você ter mais negócios ou mais culinárias ou mais tipos de produto no mesmo estabelecimento. E é o seguinte, a gente tem visto numericamente de uma forma muito robusta que o consumo nas regiões residenciais está se recuperando de uma forma mais rápida do que o consumo nas regiões comerciais. Em boa parte, porque a gente tem um contingente que hoje é maior do que 10% da população total trabalhando no Brasil, trabalhando em regime remoto. E que aí a principal forma de se abastecer ou de consumir refeição, lanche, etc., no dia a dia, tem sido próximo de casa. Ele vai na padaria perto de casa, no restaurante perto de casa, na sorveteria perto de casa, na cafeteria perto de casa. Então, vale ficar atento que, diferente de como a gente enxergou, talvez aí seja até um exemplo do que tenha acontecido um pouco diferente, a gente vinha acostumado a ver mais crescimento nos polos comerciais. Nesse momento, 2020, a gente tem uma inversão disso. Ou seja, para quem está pensando em abrir um negócio mais próximo de regiões residenciais, voltou a ser uma oportunidade atrativa, mais do que era até o ano passado. Acho que são três comentários, acho, de fundo aí para o pessoal pensar um pouco. Molinari, realmente é bem inspirador o que você fala e quando a gente olha com um pouco de atenção no entorno da nossa casa, onde a gente mora, a gente vê claramente esse movimento. Quero aqui reforçar um pouquinho o que você acabou de dizer. Na região que eu moro, eu vejo garagens que foram transformadas em pequenas sorveterias, pequenas pizzarias para atender o bairro e pela proximidade também a qualidade do produto acaba fazendo uma certa diferença do que uma jornada mais longa para tirar o produto. E aproveitando que nós estamos na Semana Internacional Sorvete, ele tem uma característica democrática no seu valor. Você consegue consumir ele com um ticket baixo e pode até ter um ticket mais sofisticado dependendo do que você agregar. Então, é um produto também interessante porque ele acaba varrendo uma grama bem grande de potenciais interessados. Desde uma casquinha ao milkshake a um sorvete artesanal mais ou menos sofisticados com top. então você consegue através de moedinhas fazer o consumo do produto ou através de um ticket maior se tiver em família no momento mais de descontração que a gente possa ter. É assim, posso roubar um minutinho comentando o teu comentário? Por favor. Eu acho que o que você falou eu acho que ele é fundamental e depende muito do que? Do empresário entender ou definir direito quem é que ele quer atender. porque se você pegar por exemplo um público de classe C que é onde tem a maior incidência do desemprego hoje esse é um cara que ele puder consumir e caiba dentro de um orçamento um pouco mais apertado um pouco mais preocupado ele consome mas tem que ter opção. Da mesma forma que a população de classe AB que está menos afetada pela crise todas as pesquisas mostram isso ela também tem as suas demandas de atendimento então é legal o empresário olhar e falar o seguinte para quais desses públicos olhando para a minha região o estabelecimento que eu quero abrir o tipo de atividade que eu tenho o produto que eu vou querer colocar isso tudo encaixa dependendo do perfil de cliente eu acho que essa é uma decisão bem importante que o empresário precisa tomar né? É bem legal mesmo porque obviamente tem que reforçar a ideia do sorvete você encontra ele desde o estabelecimento mais sofisticado até num local de trânsito intenso que pode ser uma rodoviária um centro mais popular comercial ou até agregando dentro de um estabelecimento já existente uma lanchonete que acaba expandindo o seu negócio também introduzindo a linha fala o sorvete obviamente sorvete a sair as sobremesas geladas né? Realmente eu gosto muito de ter essa experiência principalmente nos locais que tem tráfico intenso popular que você vê que o produto ele tem uma atração natural pra nós brasileiros né? É isso aí acho que tem acho que a gente tem uma perspectiva muito legal eu acho que ele torna democrático não só o consumo né? Mas também o empreendedorismo porque você não precisa necessariamente ser um empresário que tem algumas centenas de milhares de reais para abrir um estabelecimento para ter uma operação desse tipo então da mesma forma que é democrática no consumo também é uma opção democrática ao empreender eu acho que isso é muito bacana né? Bom, Molinari quero te agradecer muito o espaço aí que você dedicou para nós o que você nos passou nos inspirou toda essa bagagem que você colheu ao longo de todo esse tempo poder estar oferecendo para pessoas que hoje talvez estejam buscando alternativas como você falou com muita atenção não existe nada receita pré-estabelecida de sucesso mas olhar com atenção o que nós comentamos hoje principalmente os seus ensinamentos aí seu conhecimento de mercado agradecer você pessoalmente obviamente a Food Consulting que é a empresa que você pilota tá? e queria deixar o espaço aí para você fazer as considerações finais aí para o nosso público junto à Semana Internacional de Sorvete grande abraço fica com você aí o fechamento legal bom, Guineiro novamente queria primeiro agradecer outra vez a oportunidade o convite confiança amizade e tudo mais assim você sabe de muitos anos que eu sou além de consumidor de sorvete mas eu sou um fã do trabalho que vocês fazem eu acho que a Top a Top Taylor eu acho que é uma empresa que ela justamente ela cumpre o papel pelo qual a gente pelo qual a gente tem muita admiração que é proporcionar o mercado desde um gigante uma rede gigante até um até um cara individual pequenininho oferecer opções para ele poder desenvolver o seu negócio eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver com as necessidades de um mercado brasileiro melhor eu sou fã de vocês mesmo sabendo que o tempo era pequeno que dá vontade de falar duas horas fiz questão de estar aqui com vocês e é isso a gente tem um futuro melhor do que o momento que a gente está vivendo hoje eu queria passar um pouco dessa visão de otimismo para que a gente não fique contaminado por só notícia ruim tem um cenário bom o que a gente tem que fazer é atravessar com responsabilidade fazer a lição de casa e se preparar para se manter empreendedor ou para se transformar em empreendedor acho que talvez minha única preocupação é essa é a gente confundir um pouco empreendedorismo com ímpeto ou com aventura mas a gente tem visto muita gente de sucesso eu vejo já hoje muita gente acima do ano passado deve ter mérito para isso não é à toa eu queria te agradecer me colocar à disposição para vocês precisarem e ano que vem a gente está junto outra vez na Semana Internacional de Sorvete obrigado obrigado a todos obrigado eu grande abraço e na próxima vez vamos tomar um sorvetinho junto para celebrar o momento de união grande abraço tudo de bom obrigado abração para você pessoal foi muito bacana a conversa com o Sérgio e ele tocou em alguns pontos em particular que eu gostaria de enfatizar para vocês não existe fórmula infalível de sucesso por mais que um segmento traga uma margem ou uma aderência de muitos empreendedores é muito importante tomar cautela porque cada situação é uma situação única então você empreendedor você que quer se tornar um empreendedor tenha muita atenção escute várias fontes para que você possa entender qual o melhor caminho a ser seguido pessoal nesse bloco eu queria contar um pouquinho a nossa trajetória como top table no mercado até para servir um pouquinho de história para que vocês tenham ideia como é que esse mercado de certa maneira se movimentou olhando pelo olhar da top table obviamente que a gente não tem aqui pretensão de estar falando sobre o mercado de soft mas um olhar da nossa empresa que é uma empresa com mais de 40 anos então a gente acumula aqui uma bagagem de informação que acho que é legal vocês estarem sabendo bom o soft ele entra na vida dos empreendedores como uma sobremesa cuja operação é extremamente simples então simplificando nós estamos dizendo que é colocar um produto abatecer na máquina um produto e através de uma válvula de extração sair o produto final teve um momento nessa trajetória que eu acho que o que ficou mais evidente desse projeto das máquinas de soft era a casquinha então a gente falava da casquinha e o preço da casquinha também era uma referência também era uma guerra entre os vários varejistas do mercado e acho que a evolução dois nesse projeto foi a casquinha mista então aí você tinha não só a baunilha mas você tinha a baunilha e o chocolate junto ou eventualmente o chocolate em separado então esse foi o momento também de evolução técnica evolução de cardápio que a gente teve no nosso mercado o próprio soft ele tentou por algumas vezes outros sabores eventualmente morango e tudo agora a gente esbarrou esbarra ainda numa situação que é tradicionalmente as máquinas elas tem dois sabores um misto ou um sabor então o terceiro sabor sempre foi algo desafiante até hoje acho que a gente não tem uma solução clara para isso daí tecnicamente talvez sim mas talvez o mercado ele não more tanto para um terceiro sabor da casquinha mas o que eu poderia fazer a mais para a casquinha e aí acho que começa a vir uma jornada super interessante que é pensar não só na casquinha mas pensar também por exemplo no sunday então no sunday você tem além da base da baunilha tradicionalmente você tem os toppings você tem as coberturas então você começa abrir um leque de cardápio você começa a dar opções maiores para o seu cliente além do que você começa a sofisticar começa a ter um ticket também representativamente maior o que efetivamente é muito interessante para o operador do projeto do soft então nós já falamos da casquinha falamos do sunday e teve por volta de 2014 se não me falha a memória um movimento muito forte que é do iogurte então naquele momento o iogurte trazia um apelo de saudabilidade e com isso você teve uma busca frenética pelo iogurte abriram-se várias lojas o crescimento foi espantoso o que eu consigo lembrar nesse momento é começando no Rio de Janeiro sendo um hábito fitness vamos assim dizer o iogurte o iogurte também veio com os toppings o iogurte também teve uma vertente que era por quilo então você tinha uma série de máquinas e cada máquina oferecendo para você dois sabores aí você tinha uma indulgência enorme de sabores e opções no final você saia com um balde de produto e eu acho não sei exatamente qual era o prazer do paladar porque serão tantos sabores que talvez até confundisse isso foi muito intenso foi um negócio muito importante mas infelizmente foi um negócio de curto tiro ele durou um tempo relativamente pequeno eu diria que talvez foi considerado um pouco com modismo mas foi um marco importante no projeto de soft é a evolução desse desse projeto embora devo dizer que tem uma cadeia que já desde o seu início fez isso um diferencial é tirar da máquina soft um shake obviamente que a máquina soft não tira um shake mas quando você agrega sabor quando você agrega o próprio leite você tem uma mistura que é uma mistura líquida que pode ser consumida qual é a grande diferença ou qual é a grande diferença dessa aplicação do shake você tem um produto rico você tem um produto rico um produto mais consistente um produto que tem um teor de gordura mais intenso e obviamente te cria um paladar muito melhor ao longo do tempo a gente viu que as pessoas que tinham máquinas de shake exclusivamente de shake combinado com uma máquina de soft deixaram uma máquina exclusivamente de shake de fora e partiram para uma solução mais 360 em cima de uma máquina de soft então a máquina de soft que começou falando de casquinha depois evoluiu para um sundae depois foi para um iogurte veio com o shake então você puxa a vida em cima de um equipamento em cima de uma máquina eu tenho umas soluções um cardápio de sobremesa é verdade em cima de uma máquina você tem um cardápio de soluções para isso o que a máquina se transformou a máquina começou a ter um enxoval e o que é um enxoval é um contorno então a máquina passou a ter bombas de xarope para que você pudesse saborizar por exemplo um sundae ou que você pudesse saborizar um milkshake dispensadores seja de copo seja de casquinha e aí tem um enveio a vertente do cascão que era uma outra forma de você poder dar ao cliente uma opção com uma generosidade maior de produto o milkshake de que forma o milkshake adaptando nessa máquina o spinner e através desse spinner você conseguia fazer o batimento e a sobremesa shake mas de que sabor dos sabores que você pudesse ter tops que você pudesse ter xaropes atender a sua clientela então a máquina de soft batendo de novo nesse tema passou a ser uma ilha de sobremesas geladas para o seu cliente isso tornou uma versatilidade maior e você pode abranger o seu mercado de uma forma mais ampla obviamente se o seu mercado tem uma aderência maior para um tipo de produto ótimo mas você tem que saber que essa máquina tem uma versatilidade de atender toda essa gama agora obviamente eu tenho que fazer algumas colocações importantes para vocês com relação ao equipamento para que o equipamento possa ter toda essa versatilidade ele precisa ter capacidade produtiva ele precisa ser potente por que ele precisa ser potente? quando você tira uma casquinha talvez você esteja tirando uma massa que pode girar de 80 a 100 gramas essa quantidade vamos dizer que você pode tirar quando se fala de uma casquinha quando você vai para um shake você precisa tirar um shake talvez de 300 ml 500 ml ou quem sabe alguém queira encarar um de 750 ml quando você fala então desse volume se a máquina não tiver capacidade de recuperação você vai conseguir talvez tirar um shake quem sabe um segundo shake mas vai ter que esperar um bom tempo para a recuperação da máquina e se você não fizer isso e vier um outro cliente quiser tirar um sand ou quiser tirar uma casquinha qual a experiência que ele vai ter de um produto amolecido então isso é muito importante na hora de você escolher um equipamento que você tenha atenção a capacidade de recuperação que esse equipamento tem se não a ideia que inicialmente é muito boa pode se tornar um desafio operacional ninguém quer ter um cliente que devolve a casquinha porque ela está mole ou o sand porque está mole ou porque o shake está quase mágoa e não tem a consistência necessária então essa seria uma sugestão que eu daria para vocês quando estiverem escolhendo o equipamento outra coisa importante é puxa vida eu quero o equipamento mais potente que tem no mercado necessariamente não é a solução para você precisa entender qual é a demanda que você espera no seu ponto de venda em função em função da sua demanda você tem que escolher o equipamento que mais faz sentido para você para que escolher um equipamento que está muito acima da sua necessidade no qual você vai ter um investimento nesse momento talvez não adequado para algo que você não vai utilizar puxa vida mas se eu comprar uma máquina hoje talvez amanhã eu deva ter que substituir por outra porque ela não tinha a potência desejada aí novamente eu faço o discurso da marca que a gente representa os nossos equipamentos eles basicamente são de alto impacto então a escolha é se o movimento é extremamente intenso médio intensidade agora de intensidade baixa realmente aí talvez não fosse o caso de você estar escolhendo um equipamento porque quando a demanda é muito pequena sendo muito transparente com vocês eu acho que vocês não devem empreender num equipamento outras soluções outros negócios devem ter para que você tenha realmente um negócio de soft imagine que você precisa ter tráfego você precisa ter movimento melhor ainda se você tiver diversificação de novo casquinha sandra e milkshake então pessoal muito atento à hora da compra do equipamento escolha um equipamento que faz sentido para a sua necessidade tá dentro da jornada também falando um pouquinho de bebidas geladas a gente não pode desconsiderar o açaí o açaí ele é um produto no qual os nossos equipamentos estão extremamente preparados para essa aplicação quando eu falo essa aplicação hoje você tem notadamente no açaí duas formas de comercialização você tem o açaí na tigela que ele tem uma forma um pouco mais líquida e você tem o açaí na forma do soft que pode ser na casquinha que pode ser no sunday tá para cada uma dessa aplicação você tem um equipamento específico então para o açaí na forma da tigela nós temos um equipamento que efetivamente faz muito sentido nessa aplicação é o equipamento tem uma visibilidade no mercado é graças a Deus quando você vai no shopping você vai encontrar um quiosque que vai encontrar essa máquina oferecendo o açaí dentro de uma qualidade porque aí tem outra questão a experiência palatável que o cliente deseja do produto um equipamento que tem um projeto consistente ele vai extrair o melhor da matéria-prima e oferecer o produto final com a melhor sensação possível de consumo por parte do cliente se eu devesse comentar com você alguma característica nesse sentido falando do açaí quando você tem um produto com mais cristais de gelo do que seria desejável realmente a experiência não é tão positiva alguns estudos mostram que o paladar do brasileiro ele não é muito afeto a cristais de gelo diferentemente do que a gente encontra no mercado americano no mercado americano existe até um interesse em ter o trituramento morder o gelo na hora de consumir o alimento para nós tudo mostra que nós gostamos de produtos mais suaves que tem uma sensação de de doçura maior do que a gente encontra nos outros mercados para isso é muito importante que o seu equipamento venha dar essa característica final para o produto então muito atento à escolha também do equipamento para que o produto que você vai oferecer para o seu cliente extraia do melhor da matéria-prima que você está colocando na marca então nós falamos um pouquinho do equipamento na forma de servir o açaí na tigela e temos também no soft o soft é outro desafio importante porque o açaí embora não seja às vezes tão visível para um empreendedor ou para um consumidor ele é um produto extremamente ingrato com relação a variação de temperatura às vezes dois graus na diferença final do produto torna ele ou extremamente duro e a sensação não é muito boa de frio na hora que você vai consumir ou mole e é um aspecto que as pessoas não veem com qualidade você servir um produto já derretendo um produto que esteja com um brilho acima do que normalmente ele tem então eu diria para você que nós temos produtos para a linha da tigela e produtos para a linha do soft e o soft continuando na conversa com vocês além de você ter a máquina produzindo como a gente conversou até agora às vezes você tem a opção no caso da top de agregar o equipamento e esse equipamento que será agregado na máquina de soft permite que você tenha até oito combinações de sólidos na hora que você vai tirar o produto o que viria a ser isso daí basicamente é você tem a extração do soft e dentro do soft você vai ter pedaços de chocolate pedaços de confete pedaços de sólidos que você acha que faz sentido para o seu público essa máquina dentro da nossa empresa ela tem o nome de CC8 ela é produzida pela Favor Burst nós somos um distribuidor exclusivo deles no Brasil há muitos anos então você que eventualmente já tem o nosso equipamento você empreendedor que já conhece a nossa máquina considere a opção de você estar oferecendo ao seu cliente uma combinação de mais oito opções de sólido que vão inserir dentro da massa de sorvete então já não é mais uma cobertura e sim a massa dentro da massa do produto você vai ter a crocância disso daí então pessoal vocês estão observando que a máquina de soft ela permite a vocês ter uma versatilidade muito grande de sobremesas temos clientes que no seu cardápio tem pelo menos 40 opções distintas de combinações entre shake sorvete e diria mais até o petit gâteau o bom petit gâteau ele vai muito bem com sorvete baunilha fica muito apetitoso com sorvete baunilha então você que tem um restaurante talvez não seja a máquina aquela máquina que você vai ter na frente do seu estabelecimento ou visível ao seu cliente talvez seja no back office na parte de trás do seu estabelecimento criando um sobremesso extremamente interessante quem sabe um sorvete de papaya é uma dica muito boa uma churrascaria que tem hoje um sorvete de papaya mas aquele sorvete de papaya que você não sente que está de gelo realmente você sente toda a cremosidade que a fruta te oferece então pessoal esse momento foi muito mais de poder compartilhar com vocês uma experiência da nossa empresa não é uma receita de sucesso apenas mostrar um pouco da nossa trajetória obviamente que eu gostaria que vocês considerassem na escolha do equipamento o pós-venda o investimento que vocês vão fazer seja que tamanho tem todo o respeito a ser dado então olhem muito bem o equipamento que vocês vão comprar olhem muito bem o pós-venda o pós-venda é assistência técnica o pós-venda é peça olhem muito bem como o mercado analisa esse equipamento como ele valoriza esse equipamento pode parecer que estou fazendo um discurso para a nossa empresa mas eu acho que estou fazendo algo que qualquer empreendedor deve ter a preocupação que é efetivamente o dinheiro que ele está colocando dentro de um projeto e o que isso dá de segurança para ele a médio e longo prazo às vezes o investimento inicial talvez um pouquinho mais palatável no futuro talvez mostre que foi um erro na busca de preço que é uma das coisas que efetivamente a gente tem que considerar sim na forma de investimento eu não vou entrar em detalhes aqui com relação a parte econômica mas olhem o retorno do investimento analisem o potencial que a região de vocês tem e façam através do nosso nosso website uma simulação do que vocês imaginam que poderiam vender e olhem de maneira muito surpreendente quanto que esse negócio é interessante isso é uma parte que cabe a vocês entender a potencialidade que a região pode oferecer para vocês mas vocês vão se surpreender com a capacidade de retorno de investimento para você que já tem um estabelecimento e está buscando um aumento de faturamento olhem com muito carinho as sobremesas geladas como uma fonte de oportunidade de aumento de faturamento o espaço que é necessário para a introdução de um equipamento é muito pequeno e eu vou dar aqui agora já uma antecipada o nosso amigo Gilberto que é o gerente da nossa engenharia ele vai estar passando para vocês algumas informações um pouco mais técnicas mas é uma forma de poder introduzir vocês no nosso mundo entender as várias opções que vocês têm e a qualquer momento que vocês tiverem dúvida por favor utilizem os nossos canais sejam os canais digitais sejam os canais via telefone o que for mais acessível para vocês nós temos um grupo de consultores para poder atender vocês temos uma rede de representantes comerciais também aptos a fazer esse trabalho Gilberto agora é com você aí Olá pessoal meu nome é Gilberto eu sou responsável pela área de engenharia da Top Taylor e hoje gostaria de falar com vocês a respeito do sorvete soft onde também é compreendido como sorvete espécio além de saboroso uma sobremesa barata acessível e rápida de ser produzida em máquinas específicas hoje nós vamos trazer alguns modelos dessas máquinas específicas para a gente poder entender os seus diferenciais estaremos falando da máquina C722 C712 C713 C716 e a máquina 430 para que a gente possa comparar um equipamento e outro C722 e a 430 são equipamentos de balcão monofásicos C712 C713 e C716 são equipamentos de piso trifásico 220 e 380 volts um diferencial entre esses três se destaca a C716 porque além das mesmas características e capacidades ela ainda promove a pasteurização do seu produto e para que a gente possa entender um pouco de produtividade desses equipamentos nós preparamos um vídeo de impacto de um desses equipamentos para ter ideia de como nós fazemos essa medição de produtividade desses equipamentos então eu gostaria de assistir junto com vocês esse vídeo que preparamos com o impacto do equipamento fala pessoal tudo bem? estamos aqui com o equipamento C722 da Top Taylor um equipamento de balcão onde iremos mostrar para vocês a produtividade desse equipamento de que maneira iremos fazer isso? através de um teste que chamamos teste de impacto de que forma que é feito esse teste eu vou extrair 30 porções entre 90 a 100 gramas da mesma válvula de extração sem com que ela perca a consistência e a temperatura ideal de consumo do seu produto a importância desse teste é para mostrar que o equipamento ele consegue atender uma grande quantidade de pessoas em um curto espaço de tempo garantindo a consistência e a temperatura ideal do seu produto final eu vou mostrar para vocês a primeira porção eu vou fazer a ferição da temperatura e mostrar a consistência e quando eu terminar também vou fazer a ferição e mostrar a consistência não sei se vocês estão conseguindo ver menos 9 graus a temperatura ideal é entre menos 6 e menos 9 a temperatura ideal Olha aí pessoal, menos 6.2 graus, com a mesma consistência, vocês podem perceber. É isso aí, estamos aqui para mostrar que o equipamento de balcão também consegue atender grandes quantidades em pouco espaço de tempo, mantendo a qualidade do seu produto. Obrigado pessoal! Como nós pudemos verificar no vídeo, nós constatamos a qualidade do produto e a produtividade do equipamento. Agora, falando dos equipamentos, eu gostaria de destacar algumas características desses equipamentos. Falando em C722, uma máquina monofásica alimentada por bomba de alta produtividade, ela é adequada para pequenos espaços da utilização do seu negócio. Na C712, um equipamento de alto armazenamento na cuba, alta produtividade e também alimentado por bomba. No caso da C713, uma máquina com as mesmas características de armazenamento da C712, com volume de cuba, porém, um equipamento de alimentação por gravidade. E o que isso nos traz de diferencial? Você consegue utilizar caudas mais densas. Um exemplo, o açaí, o soft de açaí, ele é utilizado na máquina C713. Temos a C716 e a C716 traz as mesmas características da C712 com um plus. E seria a questão da pasteurização. O que significa isso? Os demais equipamentos, você tem a necessidade de efetuar a limpeza ao final da sua operação, todos os dias. No caso da C716, você tem a possibilidade de efetuar essa limpeza apenas a cada 14 dias, devido à pasteurização. Como nós falamos dessa gama de soft, vale destacar também a 430, que é bem interessante. Uma máquina também de balcão monofásico, que é instalada em qualquer estabelecimento, seja dentro do shopping ou não. E é uma máquina preparada para te trazer já o shake na condição de consumo. Uma máquina muito utilizada hoje para o açaí no pote, o açaí no copo. E esse é um equipamento muito versátil também. Então, falando dos equipamentos e dessas características, eu gostaria também de trazer um vídeo para uma sobremesa expressa. Além do soft, você pode trazer também uma sobremesa expressa com ele, para poder vocês terem uma ideia da versatilidade dos equipamentos. Então, vamos ao vídeo para que a gente possa verificar isso daí. Ok, pudemos verificar. Então, a versatilidade dos equipamentos, com o exemplo de uma sobremesa expressa. Agora, eu gostaria de destacar para vocês também, como agregar mais valor ao seu produto, através dos acessórios. Nós temos uma gama grande de acessórios, porém eu gostaria de estar falando de dois deles, o spinner e o CC8. Falando de spinner, nós podemos utilizar o spinner nesses cinco equipamentos que estamos falando hoje, de uma maneira fixa diretamente na máquina, onde você, num pequeno espaço, você consegue diversificar sabores do seu produto, onde você consegue diversificar um pouco mais para o seu público e assim agregando valores. No caso do CC8, é um equipamento específico para estar montando nas máquinas de soft, então exclui-se a 430. Esse CC8, na verdade, é um dispositivo, um acessório acoplado à máquina, onde automaticamente, no momento que você está extraindo o sorvete, ele já proporciona a mistura do sólido, dos toppings, desses oito toppings, de uma maneira simples, dupla, ou até três toppings dentro do sorvete, já na mistura da massa. Então, isso também diversifica e pode agregar valor. Agora, falando dos equipamentos, falamos de área útil, a pergunta fica, que equipamento utilizar no meu negócio? Para isso, nós temos uma equipe de consultores preparada para auxiliar você e dimensionar qual o melhor equipamento para o seu negócio, para a sua operação. O demais, muito obrigado, obrigado por esse momento e até breve. Obrigado, Gilberto. Excelente apresentação. Acho que o pessoal agora já entende um pouco mais da nossa linha de equipamentos. Espero que os números, as letrinhas, não estejam hoje voando na cabeça de vocês o que é o 7, 13 e 7, 16. Isso é o que menos importa. O que é mais importante é vocês entenderem a versatilidade que nós temos para oferecer para vocês, equipamentos, acessórios e assim por diante. Nesse momento, eu gostaria que talvez alguns de vocês já estivessem considerando em fazer um investimento na linha soft. E a gente sabe que qualquer investimento requer um numerário expressivo a ser feito. E para isso, talvez pensar em linha de financiamento seja uma conversa interessante com vocês. Mesmo que vocês possuam, talvez, integralmente o capital necessário, pensar no imposto e não usar todo o capital, usar parte dele, fazer uma reserva e considerar uma linha de financiamento paralela pode ser uma alternativa. Quando a gente fala em linha de financiamento, a gente sempre pensa em juros altos e situações que às vezes tornam proibitivas a nossa operação. Bom, uma coisa que eu queria comentar, tradicionalmente a gente encontra dentro do nosso segmento, o empreendedor comprando equipamento e podendo pagar financiamento ou prestações até com a operação. Pode ser um risco, obviamente, porque ninguém garante que o negócio vai ter a dimensão que previamente a gente estabeleceu, mas é bem comum que as pessoas operem e através da operação paguem as prestações. Bom, mas que prestações, o que linha de financiamento? O que a TopTail pode me ajudar? A TopTail tem buscado, ao longo do tempo, oportunidades fora da TopTail, agentes financeiros, para que traga uma facilitadora, traga uma melhor maneira de você poder adquirir a nossa máquina. Nossa máquina hoje, ela já pode ser adquirida através de um leasing, através de um aluguel, através de linha de financiamentos. Não existe uma boa linha ou uma linha que não é muito boa. Digamos que você vai ter um produto que talvez seja mais próximo da sua realidade ou mais distante da sua realidade. Hoje nós temos, felizmente, análise de crédito que pode chegar até duas horas, que obviamente é a análise mais rápida que nós temos, ou quem sabe um dia ou alguns dias. Se você é empreendedor, obviamente é uma velocidade, se você é entrante é outra velocidade, mas o que é importante você saber, existem oportunidades que você pode explorar através da nossa equipe, através dos nossos consultores, buscando a melhor forma de você poder adquirir um equipamento nosso. Então eu deixo aqui para vocês o meu agradecimento, dessa jornada que nós tivemos junto, tá? Observem dentro da jornada digital da Feira Internacional Sorvete, as oportunidades que nós temos de equipamentos. Tem os nossos consultores, que vocês também têm acesso aos nossos consultores, de novo, às nossas plataformas digitais. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, pessoalmente, através da equipe que nós temos voltada para o nosso cliente, tá? Em poder enriquecer um pouquinho mais de conhecimento e quem sabe trazer para você uma oportunidade de negócio que você não estava considerando. Muito obrigado por esse espaço e a gente vai se encontrando, seja numa jornada digital ou, quem sabe, no encurto espaço de ter uma jornada pessoal, de a gente poder conversar. Um grande abraço, felicidade e fiquem com saúde! Obrigado! 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 Obrigado!